Três pessoas morrem em colisão frontal na rodovia GO-060, em Turvânia, Goiás. Os detalhes a partir de agora, aqui no Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito em nosso canal? Então inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber em primeira mão todas as informações. Um grave acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira, 24 de maio, na rodovia GO-060. O acidente aconteceu por volta das 14h40, na altura do quilômetro 70, entre Nazário e Turvânia, e terminou com três pessoas mortas. Segundo informações, no local ocorreu uma colisão frontal entre uma Mitsubishi SUV e um UP. O capitão Fernandes, da primeira companhia rodoviária, relatou que o veículo UP invadiu a pista contrária, batendo de frente com a Mitsubishi. Na Mitsubishi haviam três pessoas. A condutora, identificada como Vera Maria Peixoto Arruda, de 58 anos. Vera estava consciente e saiu do veículo falando com os socorristas. No banco do carona estava César Luiz de Toledo, de 59 anos, que é namorado de Vera. César sofreu ferimentos graves e foi levado a um hospital de Goiânia. No banco traseiro do veículo estava Luiz Antônio Peixoto, de 56 anos, que era irmão de Vera. Luiz Antônio morreu no local. No veículo UP havia um casal de amigos, Aguimar Carvalho Gomes, de 49 anos, morador de Rio Verde, e Juliana de Souza Lima, de 35 anos, moradora de Caipônia. O casal não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. Segundo relatos da Polícia Militar Rodoviária, Juliana tinha o sonho de conhecer o Rio de Janeiro. Ela havia acabado de chegar de viagem do Rio. Aguimar, seu amigo, foi buscar Juliana e, quando os dois voltavam para casa, aconteceu o acidente. O Corpo de Bombeiros de Palmeiras de Goiás e uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgêncio SAMU, de Firminópolis, trabalharam na ocorrência. Radar do Vale, compromisso com a informação.